Cavaquinho bonitão, se liga no design peça única, esse aqui é peça única, você pode comprar ele e está barato, já tem a captação ativa aqui, beleza, equalizador, se liga no detalhe do braço, muito bonito para você estar comprando aí na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza, o tampo laminado aqui, lateral e fundo em jacarandá, e já está elétrico, já está captação ativa, esse cavaquinho pode ser em peça única, já se ligou no som aí, som legal. E não está caro não, hein, entra na minha loja e já encomende o seu, hein, é única peça, única peça, depois não adianta eu ficar chorando aí, ó, que não vai ter mais, hein. Valeu, valeu, emersonbrasamusic.com.br, beleza? E na compra das minhas apostilhas também, você comprando 4 apostilhas por 100 reais, você vai concorrer a 2 banjos e 2 cavaquinho, beleza? E na compra dessas apostilhas aí, você vai ter 100 reais de desconto na compra de qualquer instrumento musical na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail pra mim, tô no aguardo aí, valeu, um abraço.